No campo de futebol society enfrentam-se duas equipes que não são de Guaxupé. Uma veio de Monte Santo de Minas e outra de Monte Carmelo. Mas nos dois times todos os jogadores são funcionários da Guaxupé. Essa integração foi possível graças à primeira edição dos Jogos dos Colaboradores, promovido pela cooperativa. E como tudo na vida tende a crescer, a evoluir, a desenvolver, nós entendemos, pensamos na tal de uma meia-olimpíada ou semi-olimpíada, enfim, um começo de alguma coisa que pudesse mobilizar mais pessoas. E foi aí que nasceu a ideia de realizar este evento. E a data agora, ela vem a calhar, porque hoje é o dia do trabalho que se comemora, então nada mais justo. Os jogadores de Monte Carmelo, para participarem dos Jogos dos Colaboradores e prestigiarem o evento da empresa em que trabalham, viajaram cerca de 500 quilômetros. São sete horas de viagem, nós saímos ontem às 5h20, chegamos aqui praticamente meia-noite. Eu espero que seja uma tradição, que a partir de todo ano agora, como é promessa da diretoria, cada vez vai engrandecer mais isso aqui. Essa integração e o contato de profissionais que trabalham em diferentes núcleos da cooperativa aconteceram em todas as competições, na quadra e no campo. E a proposta nossa, acima de tudo, é confraternização dos companheiros, é se conhecerem, que no dia a dia já tem o contato, e se entrosarem, acima de tudo se respeitarem e cada vez mais a gente proporcionar essa integração a eles. No campo, uma das inúmeras partidas ocorreu entre amigos e o nome dos times também era uma maneira de homenagear os colegas de trabalho. Essa partida de futebol envolvendo amizades, amigos do Davis, que é uma grande pessoa, e amigos do Elmo também, que é uma pessoa de destaque na Cotipé. Então reuniu esse pessoal, vamos falar assim, o máximo, e está dando esse jogo brilhante, um jogo motivado, um jogo gostoso de se jogar. Esse evento, que é o jogo dos veteranos, os amigos do Davis, os amigos do Elmo, para que a gente possa divertir nesse dia do trabalho, divertindo. E nós, como funcionários, ficamos muito satisfeitos pela empresa promover isso. Enquanto os adultos competem no campo, as crianças, muitos filhos de funcionários, também se divertem. É legal. Meu pai trouxe, ele falou aqui jogar a bola. Meu pai veio aí comigo. Estou morando ali em cima, e já lhe deu para escutar o barulho e eu vim correndo. Valeu, Pedro? Valeu. Cerca de 350 funcionários da cooperativa participaram dos jogos, vindo de núcleos como Coromandel, Carmo do Rio Claro, entre outros. E trouxemos esse pessoal para, nesses dois dias, ter uma confadernização entre o pessoal daqui, o pessoal de fora, e uma confadernização também entre os departamentos da Cotipé. Sintetizando o dia dos trabalhadores, para que tudo corra na maior tranquilidade, na maior paz, num ambiente muito tranquilo, e que na segunda-feira a gente possa voltar a trabalhar conforme a cooperativa quer.